Vale Night! Todo mundo tem direito a pelo menos um dia de folga por semana! Encontrei a solução pra essa aconia Pensa o seu Vale Night, caia na folia Olha aqui, você não se acha, você não me alugue, você não me acabe não Fica aí, não tem quem aguente, sou muito decente, acho que eu mereço então Oh meu bem, é muito trabalho, na semana inteira, quero só meu dia de paz Encontrei a solução pra essa aconia Pensa o seu Vale Night, caia na folia Ela me deu Vale Night, eu preciso do Vale Night Eu tava todo estressado, agora a coisa mudou Ela me deu Vale Night, eu preciso do Vale Night Vem curtir agora, eu tô pulando se a galera virou A gente precisa de uma saída final A festa com o Vale Night A gente precisa de uma saída final Ela me deu Vale Night, eu preciso do Vale Night Eu andava todo estressado, agora a coisa mudou Ela me deu Vale Night, eu precisei do Vale Night Vem curtir agora o novo lance A galera virou A galera virou Quem tá solteiro, continua solteiro Quem tá casado, continua casado Quem tá ficando, continua ficando Mas o Vale Night é um direito do povo Viva a liberdade galera Encontrei a solução pra essa aconia Pensa o seu Vale Night